Olha, se fui, não sei, e se for, não é problema meu, porque eu acho que quem trai é que tem um problema de autoestima. Agora, nesse... Então você nunca foi cor? Não sei. Não sabe. Pode ser embutido. Mas o que é que você acha? Eu acho que o problema da traição não é minha. Você tem dúvida? Não, o problema da traição é de quem trai, quem trai não tem autoestima bacana. Mas você acha que nunca foi traído? Agora eu pergunto pra ela, Enio, como é que ela se sente bem traindo várias vezes? Como é que você se sente? Porque ele já é corno e você vai ser o quê? Como é? Como é que você se sente trair eles várias vezes? Ele é corno e você vai ser o quê? Não, e uma pergunta a mais, Leandro, junto. E se ele lhe trair? Não trai, porque ele gosta de ser... Não me trai não, não tem perigo. Aí, ó. E se acontecer, como é que você reage? Normal. Mas ela não respondeu a minha, responde a minha. Como é, diz aí de novo? Fala que mulher pêssega. Você trai ele, depois você vai ser falado de quê? Você vai gostar de ser falado de mal. De corno. Enio, vai ter que ser feito, Enio, um programa com esses dois aqui na TV Diário, viu? Mulher pêssega é aquela que vem dentro do caldo, é que dia beijo. Vai ter que ser feito, Sérgio. Um programa com esses dois aqui na TV Diário. O programa é Mundo da Fantasia. Vou resumir. Porque eu nunca vi tanta fantasia. Vou resumir, vou resumir. Nunca. O senhor está feliz, ela está feliz, sejam felizes e está encerrado o assunto. Pronto, acabou. Muito obrigada. Viva bem com o seu morto livre. O senhor não mora nos revolta? Morte, senhor. Então acabou o problema. A senhora está feliz? Muito. Estão pronto. E os dois vivam assim pro resto da vida. Essa moça aqui, ela tem aqui, ela colocou o nome de um rapaz aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Mostra aqui pra câmera. Ela tem uma tatuagem aqui. Mostra aqui. Espera aí. Mostra aqui. Mostra aqui. Está vendo? É o nome Rafael Eu Te Amo. Ela registrou aqui. Rafael Eu Te Amo. O Rafael, ele não era banana. Não, não era banana. E... Espera aí, a Tiziana, como é que é? Tiziana... Ela agia como homem. Perguntei, cadê o Rafael? Sim, cadê esse que não é banana, mulher? Falei. Abandonou. Cadê? Não deu certo? Morreu. Morreu? Oh, meu Deus do céu. Espera aí, espera aí. Eu... Onde? Se livrou de um chifre, viu? Não, pera, que é precalto. Banana amassada. Espera aí, isso é sério. Isso é sério, calmo. Sim, eu estou falando se livrou de um chifre. Não, não, pera, 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 pera. Ele tinha quantos anos quando morreu? Ele tinha 24. 24 anos? E você estava namorando com ele há quanto tempo? Três anos e oito meses. E quando ele morreu, onde é que ele se encontrava? Em São Paulo. Ele estava o quê? Dentro de um banco? Dentro de um banco. Foi um assalto a banco? Um assalto a banco. E ele estava lá como cliente? Como cliente. E ele foi atingido por... Por duas balas. Por duas balas e perdeu a vida. Até então, você... Por exemplo, você nunca traiu o Rafael? Era fiel. Nunca. A ele eu era fiel. Você acha que depois que você perdeu o Rafael, isso traumatizou você? Não, não acho. Eu acho que... Mas você mudou completamente? Hoje você tem um namorado que você diz que é banana. Mas eu quero deixar isso bem claro, que o meu namorado é banana porque ele quer ser banana. Porque o que adianta eu estar namorando com ele... Tá, vai fazer nove meses que eu estou com ele. Eu estou com ele e não estou. Porque ele está lá longe, faz oito meses. E daí? Só estou com ele porque ele me manda dinheiro. Ponto. Ele é muito esperto. Pronto, está vendo? Acabou. Ela disse. Ela está com ele. É banana. Ela está com ele porque ele manda dinheiro. Não, ele manda dinheiro e faz tudo o que eu quero. Porque a partir do momento que tudo o que eu quiser é pronto. Não existe. Não existe amor. Não por gostar. Porque eu acho assim, que se ele me desse assistência e ele estivesse do meu lado, era uma coisa. Agora ele não está... Agora, eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Você aqui morando em Fortaleza, ele está também passando num chifre grande lá em São Paulo. Tá não, viu? Não vai nessa não. Não sabe o tamanho da tua gaios, mulher. Tem nem perigo. Agora não está. É a Alice do Pai das Maravilhas. Essa daí, viu? Mulher acorda. Por que ele não está traindo você? Por quê? Tem nem perigo. Mas por quê? Agora, você disse aqui no programa, ele foi para a cama com você. e a sua irmã. As duas ao mesmo tempo. Como é que ele não está traindo você? Diferente como? Como é que é? O chifre é caseiro. Fica lá na irmã. É não. É sociedade. Daqui a pouco que a tia dela... É a irmã. Minha madrinha. Melhor com a minha irmã do que uma pessoa de fora. Pelo amor de Deus. Mas, Enio, eu acho que ela está errada. Acho que realmente pode ser que ela esteja sendo traída. Mas o que os olhos não veem... O coração não veem. Olha, acredite, Enio. O mesmo jeito que a mulher é o homem. Se não tiver assistência, abre para a concorrência. Você está aqui tão longe dele... Pera, pera, pera. É isso mesmo, Tia? É, mas se eu falar para ele, ligar para ele agora, falar assim, amanhã eu quero você aqui em Fortaleza, ele pega uma via... É, mas isso eu concordo. Vamos ouvir a Tiana, pera aí. Eu não quero que ele more aqui. Vamos ouvir. A Tiana, é verdade? É verdade, o Lisandro falou certo. Eu acho que homem e mulher, assim, tem sentimentos parecidos, tem que dar assistência, tem que dar carinho, tem que dar amor. E se o marido ou a esposa tiver tudo isso, não tem por que ir atrás na rua. Cala a boca, mãe, educada. Eu quero saber... Eu quero saber que assistência é essa. Amor, carinho, carinho. Tudo isso... Cama, rapaz. É uma grande ilusão. Quando não dá, sai o chifre invisível, viu? É, também. Eu posso explicar que tudo isso é uma grande ilusão, viu, Andy? Já que ele não está indo para a cama com você, o que é que você anda fazendo? Nada. Diz não, amigo, não diz. Que nada. Deixa eu só finalizar aqui minha fala. Na verdade, todos nós... Professor. Procuramos um amor. Todos nós procuramos uma identidade amorosa. Só que todas as pessoas têm um freio em si que têm medo de se entregar. O senhor tem vontade, o senhor diz que é totalmente entregue a ela. Mas, pelo que o senhor comenta e o que ela falou, ela não é totalmente entregue ao senhor. Mas, no fundo, ela tem vontade de se entregar totalmente. Mas, como a sociedade está confusa quanto à fidelidade conjugal, as pessoas costumam se reservar. Não, eu não vou ser fiel, eu não vou amar, porque eu não vou ser amado, porque aquela pessoa está me traindo. não é assim. Tudo isso é uma grande ilusão. Eu faço uma apologia ao amor, à fidelidade e à crença da família. Eu faço uma pergunta para o geral, para os dois e para os convidados aqui. No pensamento, todo mundo é corno, sim ou não? Começar com o empresário lá. Depende da cultura. Espera aí, empresário Júlio Fortes. Todo mundo tem uma desconfiança um dia, não é? Então, no pensamento, todo mundo é corno. No pensamento, todo mundo é corno. Lê na oxa, no pensamento, todo mundo é corno. 100%. 100%. Olha aí. Shark, mesmo. Eu acho que não. É os piratas, aí é os piratas, que não acham de corno. Você acha que, por exemplo, você pode... É os piratas. Você acha, por exemplo, você que já teve namoradas, nenhuma delas traiu você no pensamento. Amigo, se nós falássemos o que nós pensamos realmente, esse mundo ia ser um caos. Não, então é o que o Sérgio está dizendo. Se ela chegar e pensar, e eu não saber, amigo, aí já é outra história. Mas ele quer saber, gente, se todo mundo é corno no pensamento, só no pensamento. Não sei não, deve ser, então. Olha como ele é 10 e 12, viu? Professor, é como eu estava dizendo para a Tiziana no começo do programa. É o pirata. Sempre existem os dois lados da história. Você pode pensar como pode não pensar. O problema é você não alimentar o pensamento, porque muitas vezes esse pensamento é enganoso, Enio. Esse pensamento é enganoso. Você estava falando e a Alessandra estava fazendo assim. Esse é, Alessandra. Fala. Não estou falando nada, não. Balançou a cabeça. Foi. Você balançou. Ela está se entregando, Alessandra. Você falou muito sobre falta de assistência, porque seu namorado está em São Paulo. Você consegue passar quanto tempo sem fazer amor? Uma semana, duas ou um mês? Acho que nem isso. Menos de uma semana? Ela disse que nem isso. Menos de uma semana. Enio, Enio, eu posso te garantir. Se a gente falar aqui... Menos de uma semana. Enio, eu posso garantir para você. Se a gente passar aqui mais três minutos falando em amor, essa menina chora. O que é isso, rapaz? Por quê? Porque no fundo, no fundo, ela quer ser amada. Ela procura uma identidade. Ela procura um amor. Só que ela não tem coragem de se entregar e fica falando essas coisas aqui. Pode olhar dela como ela está. Eu concordo. Sensível. Emocionado. Eu acho que ela passou por um amor. O amor. Pode olhar para o primeiro tempo. Eu acho que ela está se mexendo aqui. Espera aí, deixa ela falar. Está sensível. Amor, só se sente uma vez. Amor, o resto é ilusão. Outra coisa. Eu não quero ser amada porque eu já fui amada o suficiente. Descoberto o trauma dela, está vendo? Ela falou agora. Exatamente. Mas é verdade. Exatamente. Não é trauma, não é trauma. O que ficou nela aqui, Alessandra, foi o seguinte. Ela se apegou muito a esse jovem que infelizmente aconteceu uma fatalidade e após o falecimento dele, o assassinato, que foi um assalto, ela se fechou. Exatamente. Para todos os outros. Concordo. Ela fechou. Ela se fechou. Para o sentimento amor. Apesar de que ela tem desejo de amar. Ela não se fechou, não. Porque ela está traindo o namorado dela de São Paulo, ela está muito aberta. Ela é muito esperta. Há novos amores. Lógico, enquanto a gente não acha o certo, a gente se diverte com os errados. Olha aí, viu como ela não se fechou? Enio, eu queria ver ele fazendo uma declaração de amor para ela. Eu queria também, agora eu queria. Eu queria ver, ó. Vai lá. É, agora só para a gente resumir. O mais importante de tudo na vida é você amar, respeitar e acreditar. Eu ia cair aqui. Principalmente em Deus. Cada pessoa tem sua forma de pensar. Falar mal dos outros é fácil, ser os outros é difícil. então, o que eu acho que funciona é uma declaração de amor agora. Microfone pertinho. Eu vou ser o diretor de joelho. Sobre coordenação de Sérgio. Câmara dos dois. Fica emocionada. É emocionada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para que esse apito você tem aí? Ei, corno. Vai espantar o corno. Ai, é? É. Bora, Rocha. Tem uma pita ali. Pode? Vai, homem. Ó, minha filha, Lúcia. Há 25 anos, há 25 anos que eu vivo contigo. Te amei e gosto de ti demais. Te adoro demais. Te abadonei por mulher. Não vou abandonar você por mulher nenhuma na vida. Você é tudo pra mim. Você é tudo. Eu te amo. Eu te adoro, minha filha. Obrigada, meu banana. Eu te adoro. Obrigada, meu Deus. Pela primeira vez na televisão mundial a declaração de um corno de um banana ajoelhado. Só no programa do NUCA. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Só no programa do NUCA. Falei assim. Só no programa do NUCA. Só no programa do NUCA. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Tá certo. Acabou-se. Acabou-se. O platônico esse aí, viu? Fiz o programa. Depois dessa daí. Televisão mundial. Vinte e bora. Agora vamos passar. Duzentos pontos. Agora é ponto que não tem mega cena que é com ele. Sérgio Enio, esse aí nem Freud explica, viu? Esse caso aí, viu? O que é, rapaz? Nem Freud explica esse caso aí. Nem ele com Freud. Não, mas ele fala muito sobre traição. Não, Freud. Mas na verdade, a traição é uma insegurança. Você precisa... Tem nada a ver com Freud, não? É. Tem não. Tem não, é? Tem não, é? Não, o Freud, ele sempre... Professor, em qual página do Freud tá essa? E o Jung, Jung, quando ele fala... Página doce. Página doce. Só vai até a página doce. Mas eu acho que é a insegurança de todos nós que precisamos amar, queremos estar e a gente vai ser... Então, bora erguer a mão, vamos orar pra essa maneira agora. Eu sempre... Vamos erguer a mão, erguer a mão direito. Todo mundo, atenção, Zé Valter, conjunto de Ceará. Oi, bom dia, senhor. Parangaba, Pirampu, atenção, Bom Jardim, você que tem... Esse é o Aldeota, não. Pera aí, rapaz. Aldeota é mais forte. Goiabeira. Atenção, Messejano. Tem bezerra. Aldeota, Calcaia, Maranguape. Repita todo mundo comigo. Calcaia. Calcaia. Maranguape. Maranguape. Bom Jardim. Bom Jardim. Zé Valter. Zé Valter. Ô, Messejano, Parque Americano e Parangaba. Saia agora todos os corpos do Estado do Ceará. Diga, tá ligado? Tá ligado. Ó, tá fora. Parangaba também. Acabou-se. Acabou-se. Cadê o beijo aí? O beijo. Foi isso aí. Não é possível que depois... Faltou mais algum bairro? Igreja Portugal. Faça uma oração particular lá. Baixa a cabeça aí. Pai Pastor Sérgio. Baixa a cabeça aí agora, meu filho. Peça atenção aqui. A partir de agora, nunca mais, tá ligado? Nós vamos agora... Sai! Tá fora agora. Tem que arrancar o chifre, viu? Em nome de Jesus Cristo. Ficou a cara do Pedro de Lara quando saiu o óculos. Ele tá liberto agora, viu, Sérgio? Tá liberto. Ele tá liberto. Agora você liberou. Agora tô bom. Agora melhorou. Meu Deus do céu. Não. Agora... Agora tá bom. Agora tá bom demais. Ô, Lúcio, me fala uma coisa. Lúcio, me fala uma coisa. Quando foi que você descobriu, assim, que o seu marido era um banana? Que aí você foi tomando conta, né, da situação. Como foi que você descobriu? Foi logo no começo do casamento? Foram anos depois? Como foi que tudo aconteceu? Foi no começo. Que quando eu começava a mandar ele fazer as coisas, ele fazia. Aí você começou a notar que... Comecei a notar que ele nasceu pra ser banana. Que você podia ganhar espaço, né? Ó, o espaço lá em casa é meu. Então, inclusive eu vi nas imagens que ele varre a casa... Varre a casa. Aí é só a metade. Ele varre, ele passa o pano, ele insera, ele areia... Ele o quê? Areia os alumínios. Ele areia? Os alumínios. Areia os alumínios. O que mais? Fica tudo brilhando lá em casa. Será que em vez de banana, você não encontrou um grande homem? É um banana mesmo. É um banana. É um banana. Se eu só pedir um rápido intervalo comercial, na sequência, a gente volta com o tema Meu Marido é um Banana. Aqui a declaração da Lúcia Alza, ao lado do Carlos Leitão, que já se assumiu corno também. Na sequência, a gente volta abraçando o Brasil. Até já.